Vamos embora! Boa tarde pra vocês! E aí, tudo bem? Tudo certinho? Chegamos, hein? Cadê? Quartou? Meio de semana, meiuca, chegando Copa do Mundo, hein? Tá bojo! Mas antes disso, tem tudo, tem algumas coisinhas pra gente falar, pra gente destrinchar aqui um pouquinho e eu quero te agradecer por estar comigo aqui, porque todo dia tô comigo e eu contigo, a gente se dá bem demais o canal é nosso, a gente fala o que quer também aqui, claro, sempre com responsabilidade mas eu quero agradecer você por estar aqui junto comigo, tá bom? Cheiro no coração de todo mundo, Deus abençoe tua família aí, que tá aí te assistindo assistindo você, você assistindo eles, dentro de casa, fora dela também enfim, que Deus possa abençoar cada dia mais a cada um, tá bom? E já vai deixando like, te inscrevendo no canal, compartilhando fazendo tudo que você sabe que é uma maravilha, porque outras pessoas também merecem estar aqui com a gente, não é isso? E até pro nosso canal crescer a cada dia mais sempre com a tua ajuda. Vamos sim embora! Ó, o jornalista Ralf de Carvalho, da Rádio Jornal falou sobre um pouco sobre a reforma da Ilha do Retiro e ainda mais uma resposta que o presidente atual do Esporte Clube do Recife, Yuri Romão que viaja, viaja, viaja que resolve muitos assuntos, em que inclusive a TV Esporte já postou vídeo, né, de um grupo de investidores indo visitar a Ilha do Retiro para financiar uma reforma, parece que realmente a coisa vai andar. O presidente Yuri Romão falou um pouco com Ralf de Carvalho sobre o que quer fazer realmente na Ilha do Retiro e o Ralf de Carvalho vai falar pra vocês distinchar um pouquinho pelas palavras do Yuri Romão vou colocar aqui pra vocês só rapidinho pra eu só meio que fazer uma introdução pra vocês Esporte tem um projeto muito grande na Ilha do Retiro Esporte tem um projeto realmente pra fazer com que a Ilha do Retiro passe por essa reforma não que seja demolida porque aí viraria um ou outro estádio mas dentro da Ilha do Retiro querem fazer uma espécie de agrupamento e aperfeiçoar o Ademais da Costa Carvalho por exemplo uma das coisas que o Ralf de Carvalho disse é tirar o vestiário de onde é que o vestiário onde entra pro vestiário no setor visitante as duas equipes as duas delegações descem por lá e aí essa reforma tiraria o vestiário de lá e colocaria central como é na Arena de Pernambuco sabem como é? pois é queriam colocar ali seria uma reforma sim que gastaria um pouco de dinheiro mas que realmente daria pro esporte realmente uma certeza de um bom convívio pelo menos no olhar de cada um daria um pouco mais de confortabilidade ao torcedor dentro do estádio outra coisinha que o esporte queria fazer também era que a Ilha do Retiro passasse e ficasse um pouco mais fechada e aí não sei se colocariam e fariam um gol no anel a mais mas também o Ralf de Carvalho falou segundo informações dele que também tem esse projeto de ter um mini centrinho de convenções vamos dizer ali pra algum evento que possa ter na Ilha do Retiro então é só duas coisas que o Ralf de Carvalho falou e destrinchou agora o Ralf de Carvalho falou sobre as empresas que muito conhecida uma que é a W Torre que construiu o Allianz Parque do Palmeiras e aí pegou do zero um dinheirão e aí a W Torre viria pra cá pra fazer a reforma e aí falou também de um banco mas eu vou deixar o Ralf de Carvalho falar pra vocês pra depois dizer que tá inventando demais tá aí pra vocês ele o presidente do esporte Yuri Romão me disse que assina agora a carta de intenção com duas construtoras uma delas é muito conhecida construiu o Allianz Parque do Palmeiras a W Torre e um banco o banco também assina disponibilizando a verba pra bancar essa construção e aí o Yuri tava falando eu vou pegar aqui a abertura do banco a disponibilidade financeira e digo que tem muitos bancos querendo emprestar o esporte e lembrei de quando Gustavo Dubé lá atrás estávamos vai ser agora que vocês tinham planejamento pra reformular o estádio pra construir outro sem dinheiro e Dubé disse o dinheiro está represado quando acabar a pandemia esse dinheiro tem que ser colocado pra poder render ele tem que financiar muita coisa então vai ter bastante dinheiro disponível e creio que Dubé sabe do que está falando e aí o que é que acontece o presidente hoje repetiu esse fato olha tem mais de um banco abrindo pra o esporte agora eu vou levar essas cartas e quando chegar no esporte nós vamos avaliar se é negócio pegar o financiamento pelo banco se o dinheiro foi mais barato ou se as próprias construtoras elas poderão financiar porque elas são verdadeiros bancos e aí vamos aguardar pra ver o que vai acontecer né esporte clube do recife o w torre e assim não dá pra dizer que isso pode ser mentira 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 porque realmente um grupo de investidores está até na tv esporte no canal oficial do clube um grupo de investidores foi visitar ele do retiro a fim sim de financiar a reforma patrocinar patrocinar quem sabe financiar realmente ali com partes mas eles foram visitar ele do retiro então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer tomara que o esporte consiga sim porque ele do retiro precisa né tem quase 90 anos já de história de vida de tristeza de alegria de grandes títulos e a gente precisa passar também né a nossa senhora ilha do retiro precisa passar por essa reforma e aí torcedor gostou? deixa o like se inscreve no canal e tamo junto qualquer coisinha a gente vai atualizando eu tô aqui porque a gente sabe tu sabe que aqui tu não perde nada comigo tu não perde nada agora deixa o like e não dá nem o site bye